Às vezes, tudo que a gente precisa é renovar os ares e abrir os braços para novas experiências. Foi isso que aconteceu no Passo das Artes. Em 50 anos de história, o Passo, que é patrocinado pela IUSE, sempre lutou pelo fomento e pela difusão da arte contemporânea. Ao longo dos anos, ele ocupou vários espaços de forma temporária, até que em janeiro ele conquistou sua primeira sede definitiva no casarão Ionhão Magalhães, aqui em São Paulo. E para comemorar a nova fase, o Passo apresenta a exposição inédita Limeares, da artista Regina Silveira. E é claro que a gente veio para cá para te mostrar a nova casa e também a exposição. Mas antes, fica ligado nas medidas de segurança. Logo que você chegar, uma pessoa vai medir sua temperatura para checar se está tudo aqui. Por enquanto, a exposição está rolando em dias e horários reduzidos, de sexta a domingo, do meio-dia às seis. Ah, e não esquece do álcool em gel e da máscara, tá? E aí, bora conferir a exposição? Para quem não sabe, Regina Silveira é uma das principais vozes da arte contemporânea no Brasil. As suas obras têm como intuito se relacionar com a arquitetura do ambiente, como é o caso de Cascata. Vamos dar uma olhada? Já a obra, Dobra, é um banco de jardim que brinca com o conceito de perspectiva anamórfica. Em lunar, a gente vê duas esferas que se aproximam e se afastam em looping. Parece que a linha do horizonte não existe, brincando mais uma vez com os nossos sentidos. Muitas das obras também exploram a dualidade entre luz e sombra. Em limiar, a gente vê projeções da palavra luz em várias línguas e alfabetos. Elas se aproximam, se distanciam e se transformam em um borrão. Bem interessante, né? A Regina também é pioneira no Brasil no que a gente chama de videoarte, manifestação artística que usa a tecnologia do vídeo em artes visuais. Tem várias obras com esse conceito aqui na exposição, como a arte de desenhar, o campo e mortos. E aí, ficou com vontade de curtir a exposição? Então, vem pro passo!